E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai reagir, meus amigos Satoru vs Sukuna. Sukuna vs Satoru, Santuário Infinito, Bassara, Fit e Daru, meus amigos. Caraca, mano. Caramba, legal demais. A gente trouxe do Kaito, Fit, Henrique Mendonça e Marquinhos. Tava incrível. A gente tá acompanhando, né, os capítulos atuais aí juntos. Tamo acompanhando a luta do Satoru e do Sukuna. Gostamos muito do som que a gente já reagiu. E agora, ansiedade e expectativa altíssima pra esse também, beleza? Lembrando que a gente tem um canal de vlog, tem um canal de games, tem um canal de cortes. Tá tudo ativo. Os links você vai encontrar na descrição do vídeo. E de segunda a sexta, às sete e meia da noite, a gente faz live lá na Roxinha. Belezinha? Verdade. Então, bora pro vídeo. Bora, meus amigos. Ative a legenda, hein, meus amigos? Ative a legenda, meus amigos. E eu acho que não, moleque, se você tem controle, me dá dez segundinhos, já que tô na frente dos meus cintões. Eu vou me exibir um botão. E quanto a galera que seja, eu sempre vou interromper. Sete, oito, 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 quando eu voltar, você vai ser o primeiro. Rock, salão, você ser o som e o dia, mas eu não vou permitir. Quer que você fica vivo, rápido, do me gulmi. Sem fé, se o suco não se libertasse, você acha que ele ganhava. Moleque, não viaja. Ataque tipo engraçado, tantos planos e tantas trações. E ainda nem me custaram, só bem fracos, você é malvão. Usa em serviço de F, você é covarde, mas isso não me surpreende. Surpreende, forças acharem que vende. Os inocentes, eu cao, pulei. O quadro, o terceiro, eu decimo do céu. Se eu não acredito, eu não acredito como você tá aqui. Eu vou com o Gantix, que é você, mas a minha alma não. O que aconteceu? Vou estragar tudo, mas não tem problema. Confio nos meus alunos, pra ver se esse dilema. Então tá tudo bem, quando eu voltar, vou mostrar que... Seu fete noitéro da em minhas mãos. Eu sou o outro pé, eu sou o outro lugar. E não vou, me ser aqui. Eu chegarei para o rei das maldições. Se eu me cuide, porra mim. Se eu me supe, se eu me supe, Se eu me supe. Se eu me supe, ser o primeiro amor. Eu te apareço. Não você quer entender. É para você. Já me deu, não tem ninguém. Quem é mais forte do que eu? Dia 31 de outubro, após uma longa batalha em Chibunha Na qual resulta em morte tanto de inocentes quanto de chamãs O feiticeiro mais forte do mundo, Zaporo Gojo, foi selado Como é ponta de volta, é que sua vontade tá quebrada Mas que boa hora, então só pra brincar um pouco Antes que de novo eu sou machuco e vou matar todos os humanos que estão presentes Esses são um pedaço do meu poder, vocês podem ver o terror Tem algo caído do céu, temos que fugir Não, ainda não, quem não usa se mexer, tá morto Sou eu quem manda aqui, ainda não, não, já podem ir Vamos brincar com seus medos, afinal de tudo eu que sou o rei Vocês são somente ver me sentem sua diferença entre mim e de vocês E por favor, é, me parar, não amaldi, suas ispações de domínio Já mantém seus poderes, vocês acordem, entendem bem E por favor, é, me enriquei Salvo agora, estamos aqui, Madrojo Caído O UFC Madrojo Caído Sou me meta ser Quando falo essa palavra No controle, pelo acordo, ninguém posso machucar E moleque idiota, você não se incluiu também E seu dedo, Megumi, engole agora esse dedo, véi Tudo eu te disse, quer mostrar algo interessante Tirar no corpo do Megumi, você não é mais importante Não mentir, tô de volta Suco, não é hora de acabar Você não disse que ia morrer Você não disse que ia perder Suco, não Então vamos ver Não me importo, suco, não, eu vou com tudo Bate o roxo do centro pro centro O venticeiro mais forte do mundo Ah, nem pra isso, nem tá lento É só uma fórmiga maior que as outras Não vou e arranjar nada por aqui Olha só quem tá falando Faz de que se escondeu no corpo do Megumi E como ele sim é forte A gente me importa Se eu não saco tudo Se eu não ganhei nada Se eu não ganhei nada E como se portasse na verdade Agora será decidido Amigo, churro, como a Missou De voção de dozeira Mas foi de do que voou Estou tudo cortado Hoje imaginava Trono, engenheiro Não noto Me desativado Cara, eu não vou morrer Me sei, eu tô forte Contrava o medito Eu pensei, é claro Que expansão de domínio Tentando fazer finitar Pela pro mar rolargar Achar que não pode sozinho Tentei desabotar Até parece Então que tal outra expansão de domínio Acho que não consegue Se eu nem morrer Estar do rio Já manzinho mediu Eu sou um cara qualquer Que na filma Era um desocundo Eu não entendi Mas tudo que tá acontecendo É que eu não vou morrer No meu salão nos estão assistindo Então Vamos subindo Por que é uma hora Gastei sombra E mesmo assim Você não for capaz Se a cabeça precisa É que eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu sou um cara Eu acho que é mais Eu aproveito as maldições Se eu nem quer Eu sou um cara Eu sou um cara Eu sou um cara Eu mereço o que Ser o primeiro amor Até parecem Não conseguem É pra você Já viveu Tem ninguém Mais forte Do que eu Show bom meus amigos Adorei Levanta a cabeça Senão a coroa cai Mano Caraca Sucuna princesinha Sucuna a coisa tá feia pro seu lado A coisa tá feia pro seu lado Mas meu ficou insano Eles representaram Muito bem os personagens Gritando Pega meus amigos Adorei topzera demais Ultimamente Já saiu o Dukaito Agora tá saindo o deles Atualmente da luta só tem esses dois Meus amigos Tomara que tenha mais Porque velho O negócio tá topzera E essa luta aí Meus amigos Vai render muito ainda Essa semana Já vão trazer os spoilers Quando sair Entre outras coisas Tamo junto Que música top Os dois você apresentou Também adorei a edição Tá lindíssima Nossa 6 minutos 6 minutos de ó 6 minutos de puro conteúdo Pura qualidade Gostei pra caramba Espero que vocês tenham gostado também Comenta aí sua opinião nos comentários A gente sempre gosta de saber O que vocês acham dos sons E do que a gente tá atindo aqui com vocês Beleza? Verdade E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau